Olá, meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo o Cosma Games e hoje vamos jogar pela primeira vez o jogo The Walking Zombie 2. Antes do vídeo já vai dando um like e já vai adicionando aos favoritos e já vai se inscrever no canal para sempre receber as novidades aqui. Vambora? Bora lá! Walking Zombie. Que isso? Se você precisar de minha ajuda, diga uma palavra. Que isso? A mulher é um zumbi? Está nascendo o neném? Olha só! É meu nome. Ela desapareceu. Cuidado! Que isso? Tadinho do neném, a gente é filho de um zumbi. Carinha referência ao Walking Dead, né? Obviamente. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Tadinho do neném? Tá! Nossa, eu não esperava que fosse ser FPS. Não esquece Melhor Tem que levar o bebê para a van A gente pode carregar Troca a arma Vamos dar para a gente trocar a arma Coloca o neném aqui Quil da... mate a horda de zumbis Vem 30 Eu gostei do gráfico low poly Achei legal, eu gosto de gráfico low poly Ai É que eu estou ficando perto do neném Porque eu quero proteger o neném Acho que não preciso O neném é filho de zumbi Quanto vai matar? 23 Na cabecinha Nascimento de um herói Vamos lá Vinte anos depois Já estamos grandes O grande herói encontrou refúgio Nas florestas Ué, não é a gente? É o Snake dublando? Ah, tá velho Ah, tá velho Bateu um cocôzinho aí Que isso? O que é 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 isso? Controlado pelo jogador Isso ele é meio zoado Jornada do herói né? Tem que começar zoado Jornada do herói né? O que é isso? Legal, me surpreendeu hein? Quero alguma ação Vamos lá Espera ai, vou falar com o Frank, Frank Aguiar, que a gente precisa de uma arma. Vamos comprar qual? Isso aqui na metralhadora. Altab, vai para o inventário. Beleza. Aqui é onde a gente está e aqui é onde a gente tem que ir, Shooting Range. A gente vai treinar tiro. Tá. Aqui é isso. A gente clica aqui, seleciona a arma e equipa. Clica aqui, equipa secundária. E aqui volta. Beleza. Aqui dá umas porradas. E agora a gente muda a arma. Na cabeça não dá, não. Aí na cabeça já morre de vez. Atire nos alvos. Cabeça ganha mais pontos? Deixa eu ver. Ah, cabeça ganha mais pontos. Beleza. Retorne para cidade. Retorne para cidade. Ah não. Tab. Mapa. Ah tá, para retornar para cidade. E vai. Ah, você gasta gasolina lá. Entendeu? Quando você vai de um lugar para o outro, você gasta gasolina. Amanda vai falar com a gente e tá com fome. Precisamos de habilidade 21. Nível 4. Boris. Não, calma. Porque você está coberto com cocô. Você estava sentado no banheiro e eu caí nisso. Ah, ele deu uma missão para a gente. Missão de cocô aqui. Eita. Quem ia gostar desse aqui era o Eric. Quem gosta dessas coisas de cocô? O que que eu tenho que fazer? Como que eu tiro o cocô daqui? O cocô não sai? Ah, tem que achar o que entupiu, eu acho. Entendi. Ah, o relógio. O relógio dele que caiu. Beleza. Recompensa. E aí você pode não aceitar, você ganha mais karma. E aí você pode não aceitar, você ganha mais karma. O que eu tenho que fazer para a gente? Vamos arrumar a cerca. Temos duas missões aqui, é isso? Uma missão aqui em Old House e outra missão no Shooting Range. Vamos no Old House para ficar diferente. Vamos lá. Legal, legal, me surpreendeu. Não esperava não que o jogo fosse assim divertido. Olha, cheio de zumbi. É bem divertido, viu? Bem divertido. Bem divertido. Tá, temos que chegar na casa. Chega aqui. Pega esses pacotes aqui. Ah tá, temos que procurar no lixo. Temos que matar 8 zumbis agora. Me dá vontade de assistir Walking Dead. Só que eu nunca assisti Walking Dead porque eu espero terminar a série, né? Mas já que a série nunca vai terminar, a gente tem que começar a assistir. Deu certo. Tem mais lixo aqui? Vamos ver se é lixo. Temos que achar a foto da Tanja. Lá embaixo agora. O que tem que fazer lá embaixo? Não? Em cima ou embaixo? Ah tá aqui a foto. Burro. Matar 6 zumbis agora. Esse é mais ou menos o loop de gameplay do jogo. É legal. Eu achei divertido. Eu achei interessante. Aí aqui a gente volta para a cidade. De aproveitar e ir lá no outro, né? Mas acho que tem que falar com carinho agora. Falar com o Boris. E out sim. Ó, deu algumas coisas para a gente. E aumentamos o nosso nível. E aí aqui ganhamos alguma coisa que eu não sei o que. Não, aqui é a nossa info. Tá, aqui você pode comprar. Você vai acumulando aqui, ó. Pode comprar com esse dinheiro. Esse dinheiro douradinho aqui. Esse dinheiro prata também. Acho que vale menos, né? E aí, meus queridos. É isso aqui, meus queridos. Acho que dá para dar uma ideia do jogo, né? Aqui é nível 4. Quero tentar ver mais uma missão. A maioria das missões estão bloqueadas aqui. Ah tá Temos que fazer a quest desse rapaz Vamos fazer a quest desse rapaz Apesar de ser no meu cenário Vamos lá Good guy ou karma, tá vendo? Você pode ser um bad guy Ou um good guy Mate 10 zumbis E arrume a cerca Agora temos que arrumar a cerca Sem lugar de arrumar é só ficar aqui Já vai arrumando Beleza Isso, desperdiça a explosão É legal tentar alinhar ele Porque ele você mata do jovem Cerca 2 de 2 Beleza Mate a horda de zumbis Ah, isso é legal Então um monte Mais 4 zumbis Cadê? Vamos na porrada aqui? George Homer Tudo isso devemos... Olha, se dá uma porrada Sai o tampo da cabeça Tudo isso devemos ao George Romero Tá vendo? Tudo isso Quem gosta de zumbi Deve acender uma vela diariamente Para São George Romero Deu? Ficou noite? Não, o que é isso? Ah tá, estamos com pouca energia Aí vem aqui Clica aqui Isso Beleza Beleza Agora a gente vem aqui Naquele carinha Acolhendo a nossa recompensa Aí, muito dinheirinho Thank you 25 Deu mais uma missão aí Pra gente Ah, e aqui o trader Olha aí Que ele vai dar uma coisa Que ele vai pagar Esse negócio aqui Shooting for forgiveness Pera aí Ah tá, aumenta a capacidade em dois Da arma Ou poder A habilidade da arma Aqui a gente pode vender E só serve pra isso mesmo Na verdade Scraps E aqui o porta-mala Porta-mala só no nível 4 Ele tá no nível 2 Certo? Beleza Boris Olha, qual que é Se ele quer Não sei qual que ele conhece Vamos lá no Small Forest Ele ia terminar o vídeo Mas vamos mais um pouquinho Vamos no Small Forest Vai É legal que ele não tem muito Ele é muito dinâmico É um jogo muito dinâmico Pega as granadas Mate os zumbis Com as granadas Tá E aí como é que a gente usa a granada? Ah, Persone 3 Entendi Muito incentivo Você pressionar 3 Aqui Eita Eu gosto muito do gráfico low-poly Desse jogo Uh Notar 1 Aê Eita Mais 18 zumbis Vamos Vamos só na granada Só na granadinha Que é mais rápido Ô corno Mission complete Cadê onde que tá o nível Ah, tá lá em cima Deixa eu esperar A gente precisa de 90 Pra passar pro próximo A gente tá nível 3 Nível 2 Vamos lá pro trader Que tá piscando aqui Não sei porquê Backpack Esse scrap só pra ser vendido E vamos falar com o Boris Por quê? Achei que tinha sido Qual que a gente Completou É desse carinha Aí ganhou 50 XP Aí mandou já pra uma outra missão Nas minas Olha só Isso é sacanagem Isso com dinheiro de verdade Ah, ele é nível 3 Não sei se é dinheiro de verdade Espero que não Presente O que que é esse presentinho? Esse jogo Ele é quase um jogo Um jogo Portátil Olha Nível 1 Ele era nenê Nível 3 Ganhou a recompensa É nível 4 5 Ah tá São as recompensas Que ele vai ganhar É infinito, né? É aquele loop de gameplay Infinito Que vai ser isso Mate X zumbis Aqui nível 100 Imagina pra chegar Nível 100 Essa chave Tá bem legal Bem legal Espero que vocês tenham gostado Deu de graça aqui Uma arma pra gente Espero que vocês tenham gostado O jogo é divertido Ele tem meio que essas Essas Um pouco de free to play Mas não é free to play Mas é legal Então é um jogo interessante É isso Mostrando o vídeo Dá um like pra gente Adiciona os favoritos Comente Divulgue Se inscreva no nosso canal Se ainda não se inscreveu Clique no sininho de notificação Pra sempre receber as novidades Valeu Beijo no coração Até a próxima E aí